O que é a batata gratinada? Não é na descrição do vídeo, mas creme de leite, é uma caixinha de creme de leite, meio copo de requeijão, a mussarela só para botar por cima para gratinar, salsinha, aqui é meia xícara de leite, só que a gente vai colocar isso aos poucos, se vê que ficou com bastante caldo a gente reduz, bacon para colocar entre algumas batatas, manteiga e orégano, ok? E por cima, depois que o prato estiver todo pronto, a gente vai polvilhar com o queijo ralado, ok? Exatamente 1 kg de batata A gente vai fazer um branqueamento, que é aquela técnica que a gente deixa, no caso da batata, eu vou deixar 2 minutos na água fervendo e depois eu vou dar um choque térmico numa água com gelo, que é para parar o cozimento. O resto do cozimento vai ser no forno, ok? Isso se chama branqueamento. Vou começar a colocar, arrumar as batatas aqui. Agora que ela já está friazinha, eu vou pegar com a mão e aí a gente vai organizando, tenta botar mais ou menos do mesmo tamanho, tenta ficar o máximo de batatas na mão que conseguir, para depois arrumar no refratário. Ó, montar a batata de novo. Já não está dando mais na mão, coloca no refratário. Gente, eu tive que trocar de refratário, porque o refratário que eu tinha, que é esse aqui, muito grande. Então, não deu. Aí eu troquei para esse daqui, eu até coloquei mais batata para cozinhar, mas depois eu monto o outro num pequenininho. Mas olha, eu passei para esse menor, tá? Nem dois palmos de mão. Então, aí o restinho da batata que sobrou, ó, eu vou colocando aqui no cantinho que a gente não desperdiça nada, que fica muito bom. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o creme, vou colocar no refratário de vidro e vou levar para o micro-ondas para derreter a manteiga, ok? Requeijão. O bom dessa espátula é que ela limpa o potinho, não sobra nada. E depois a gente raspa na beira da... aqui do negócio, fica perfeito. O creme de leite, uma caixa inteira. A manteiga, a manteiga, o bacon. É bom que ele também dá uma derretidinha. A salsinha. E o leite. Não vou nem mexer. Vou só tirar o excesso aqui e vou botar no micro-ondas. Olha, gente, ficou pronto. Vou mostrar aqui para vocês. A manteiga totalmente derretida. E aí, agora eu vou jogar por cima daquela batata. E eu fiz esse menorzinho aqui, com aquela outra batata que eu botei para cozinhar. Eu botei o bacon em volta, aquele bacon fatiado, né? Pincelei azeite. Botei o bacon e agora eu vou arrumar a batata aqui, ok? Eu coloquei um pouco de... Uns... Uns 30 gramas de queijo ralado, parmesão. E peguei um queijo parmesão e piquei. Cubos assim e coloquei. Só para dar uma gracinha, né? A receita certa não inclui isso. É eu que faço. Dessa maneira. E agora eu vou colocar. Vou colocar com a concha para não dar errado. E aí a gente vem jogando por cima da batata. Deixei um pouquinho que eu vou usar no menorzinho. Dá uma mexida assim para o creme descer. E agora a gente vem com a mussarela. Nosso gosto é maravilhoso. Vamos colocar no forno para gratinar. Aqui agora o queijo parmesão por cima. Agora eu estou montando esse pequenininho. Coloquei as batatas da maneira que eu queria colocar antes. E eu vou colocar entre elas o bacon. Embora tenha bacon naquele creme. Mas só para dar uma incrementada a mais. Nessa daqui. Pode ser do lado. E agora eu vou colocar o queijo por cima. Não vou botar muito grande não. Porque ele está cheio até a boca. Só para dar uma gratinada. Já vai vazar. Bom, eu coloquei o arroz aqui. Naquela forminha. Sempre quando eu tiro ele cai. Ele teima. E vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá. Esse aqui caiu. Olha que bonitinho, gente. Gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi tudo feito com muito carinho. Né? Pensado. Com muito amor. Ok? E quem não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Não se esqueça de apertar o sininho. Para estar recebendo outras notificações. E gostando do vídeo. Dá um joinha para ajudar a Loura aqui. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.